Por você Por você Avesou meu coração Por você Bate, bate, bate Avesou meu coração Eu não coloco o que eu gosto Me falas baixinho, socorro Baby, hoje vai haver Agora juntinhos de vez Agora colados de vez O mundo todo testemunhou P.L.S. Just another track You know how we do, right? O blogger dos blogger Sat em nove Mwamba música O blogger dance no fidade Então vamos lá Que tava nem pássera Amigo está na bobel O me entende És magia que tu senta-te É mais do que bobel Bozima tréia é mais do que bocê Boas simpatias, boa maneira, mulher Ponta a acreditar no amor outra vez Uma paixona pra pôr Pensar na bo, imagina nos dois Uma acreditar Uma paixona pra pôr Pensar na bo, imagina nos dois Não acreditar Não pode ter que te sepa Coragem pode nem caber Por isso não escreveu Quem sabe onde ia votar, sabe É mais do que bobel Boe, bem trívida Eu arrobo te creio Eu arrobo te creio Eu arrobo te creio Uma paixona pra pôr Eu arrobo te creio Eu arrobo te creio